Fala pessoal, bom dia! Pessoal, vocês tinham pedido aí um vídeo sobre o mogno, né? Então assim, vou passar um vídeo aqui pra vocês aí com um pouco que eu sei sobre o mogno, tá? A gente não é especialista em mogno, é a primeira vez que a gente planta, na verdade assim, e estamos plantando ainda aos poucos, né? Então a gente tá aprendendo, né, um pouco, e eu vou passar pra vocês aí um pouco que a gente sabe sobre o mogno, tá bom? Então, pessoal, aqui tá o mogno da variedade mogno africano, né? É o mogno mais plantado hoje aí no Brasil, é essa variedade aqui, que ele é meio que original aí da África, né? Desses lugares lá pro meio da África lá, tá? Então, da Angola, né? Tem uns países lá que é onde tem maior plantio desse mogno africano aqui, tá? Pessoal, esse plantio nosso vai fazer três anos agora em junho, tá? Três anos, então vocês podem ver o porte de árvore aí, ó E o espaçamento dele, que foi plantado, esse aqui é o primeiro que a gente plantou, né? Vocês podem ver ali, ó, que o Mauro tá plantando mais ali agora, tá? Na divisa entre o milho e o safrinha, né? Então assim, aqui onde acaba o mogno já tem um pouco plantado E lá ele tá plantando mais um pouco ainda que chegou agora, tá? Então assim, o espaçamento que a gente plantou esse primeiro aqui foi de 3 por 2 Desculpa, 3 por 4, tá? Então ele tá com 4 de rua e 3 metros por planta, tá? Essa árvore aqui, pessoal, pelo assim, o que eu andei me informando antes da gente plantar e tudo mais Hoje é o que mais dá, tá? Por hectare ano, tá? Então assim, a média de corte dela é de 13 a 18 anos, tá? Pra você ter o maior lucro aí por hectare Então assim, o corte melhor dessa árvore vai ser de 13 a 18 anos, né? Que com 18 anos, se as madeiras forem bem retinhas, tudo certinho Como ela tem uma utilização muito vasta, tanto pra instrumento musical Madeira naval, né? Você pode usar aí pra ornamental Móveis, né? Tudo, ela é uma madeira nobre, né? Então assim, ela tem um custo Um custo bem maior do que qualquer outra madeira aí, né? Por ela ser uma madeira que demora muitos anos pra ser cortada Então assim, um hectare De 13 a 18 anos vai te dar um retorno de 1 milhão de reais, tá, pessoal? Desse plantio de mogno africano Isso é a média, tá, pessoal? Pode variar muito dependendo da qualidade da sua madeira, né? E assim, tem pessoal hoje que tá plantando o mogno de 2 metros entre rua Por 1,70, tá? Entre plantas Pra quê? Pra que ela possa crescer mais rápido pra cima, né? Porque ela cria uma competição maior Entre as plantas Então ela vai buscar luz mais rápido Então ela vai crescer, né? Vai ficar mais reta Não vai ter árvores tortas Porque ela vai buscar luz, né? Pessoal, os cuidados de plantio E o jeito de plantio dessa planta aqui Dessa árvore, né? É igual plantar laranja, tá? Nos primeiros um ano aí Um ano e meio Você tem que ter um cuidado maior com ela, né? Que ela demora um pouco a se desenvolver Do segundo ano pra frente Que nem essa aqui tá chegando já no terceiro ano dela completo Ela cresce, né? Ela desenvolve mais rápido De repente você vê, ela já tá desse tamanho aqui, tá? Mas o primeiro ano é bem devagar Até ela estabelecer raiz, né? Não sofrer com seca Então é mesmo plantio de toda planta perene Laranja, café O primeiro ano aí O primeiro ano e meio É mais devagar Depois ela vai embora sozinha, né? Porque ela cria raiz profunda Então ela vai tá Podendo buscar aí os nutrientes dela, tá? Os cuidados, pessoal E o plantio é todo manual, tá? Não tem nada mecanizado aqui pra gente, né? Foi feito tudo manual Mas eu acho que deve ter um... Quem planta muito, né? Já deve ter uma maquininha que as pessoas vão em cima Aqui foi aberto o suco, né? Com o trator só Foi marcado aí a distância de 4 metros entre linha Abriu o suco e depois as pessoas vieram plantando ele E tampando, né? E nesse plantio também foi usado adubo na base orgânico, né? Esterco de galinha E nesse primeiro um ano, pessoal Principalmente quando foi plantado esse aqui Que era numa época mais ou menos agora daqui pra frente Que foi em junho, né? Deu muita falta de água, né? Então teve que ficar aguando aí toda semana as árvores, né? Pra que elas não morressem Mas mesmo assim teve alguma outra que morreu, tá? Vocês podem ver ali, ó Que ali já tem uma falha, ó Então foi uma muda que morreu, né? Pessoal, então Que nem eu tava falando ali Aqui onde o Mauro tava plantando Essa aqui foi plantada esses dias, né? Esses dias não Já faz uns dois meses, já Aí O que você tem que ter o cuidado com ela agora, né? Nesse porte aqui Antes dela chegar naquele tamanho lá Aquela lá tem quase três anos Aqui tem dois meses A muda já vem grande, tá, pessoal? Ela já vem mais ou menos nesse porte aqui mesmo Até agora ela não cresceu muita coisa É... Formiga que come, tá? O próprio animal Coelho Essas coisas também podem acabar estragando Né? Você não pode Relaxar de largar ela Nesse porte aqui Sem jogar água nela Se não tiver chovendo Tá bom? Ó, aqui já tem que roçar de novo, né? Foi roçado esses dias Já faz umas duas semanas Mas choveu bem Né? Então o mato cresce de novo Então tem que manter ela sempre limpinha Pra ela ficar Né? Não abafar o mato Não abafar ela Então tá aí, ó Tá? Essas aqui tem dois Dois pra três meses É ali em cima Ele gradeou agora Passou uma grade Porque ele tá plantando Entre o milho ali As mudas Né? Deixa eu subir ali Ó, aqui ele passou a grade, né? Também pra limpar Pra não Não ficar jogando margoso ali Pro milho, né? E lá pra frente Ele vem vindo plantando De lá pra cá Pra fechar esse intervalo aqui Até no milho, tá? Aqui no meio Ele também aproveitou E já passou a grade Pra dar uma limpada Eu não aconselho Ficar passando muita grade, pessoal Porque a terra fica solta, né? Se caso vier uma chuva muito forte Pode abrir erosão Então depois Que ela tá nesse porte aqui Já assim, ó O ideal é você roçar, né? Passar a roçadeira E deixar roçadinho Né? Fica baixinho Só que você tem que fazer isso aí Com maior frequência, né? A grade vai demorar aí Uns trinta dias Até o mato fechar de novo A roçadeira Uns dez A quinze dias, né? O mato já tá crescendo, né? Quinze dias Ele já tá Brotado de novo Pessoal Vocês viram aí? Tá? Um pouco do mogne A gente tá aumentando A gente tá aumentando aos pouquinhos, né? Começou com ali Acho que ali tem duas mil e quatrocentas mudas Aqui já tem mais umas mil Lá embaixo na fazenda Já tem mais um pedaço lá Que não tava utilizando A gente também plantou mogno lá E provavelmente Que nem eu falei Se a gente for Aumentando a nossa área aí, né? De plantio Aqui como é próprio nosso A gente vai liberando algumas áreas Pra fazer plantio de mogno, né? Pensando no futuro aí A longo prazo Então assim, pessoal Se compensa plantar mogno africano Compensa desde que o quê? Compensa se você tiver caixa pra aguentar, né? Porque aqui, ó Eu já disponibilizei da minha área Essa fazenda nossa aqui Tem cem alqueres Né? Então disponibilizou aqui Na faixa dos quatro alqueres pra mogno Tá? Então assim Pra mim não vai fazer tanta diferença Porque eu tenho bastante área Tem milho, né? Verão Tem milho safrinha Tem o gado E esses quatro alqueres Não vão fazer diferença Né? Na nossa renda E a gente pode estar pensando aí Que daqui dez anos Como esse aqui já tem três anos quase Daqui dez anos A gente vai ter uma colheita aí, né? Uma colheita de mogno aí, né? Boa, né? Se for ver, quatro alqueres aí Né? De mogno Vai dar uns dez hectares, né pessoal? Então Dez hectares vezes um milhão de reais Dá dez milhões de reais aí, né? Daqui dez anos, né? Então assim É um dinheiro bom que vai vir, né? Se caso a gente conseguir mais terras de arrendamento A gente vai estar plantando mais aqui, tá? Então provavelmente chegando aí Até uns Uns dez a quinze alqueres de mogno, tá? Que já vai dar uma área boa Pra gente estar Colhendo daqui dez, quinze, né? Dezoito anos aí, né? É um dinheiro de investimento, né? Na verdade Você vai fazer um investimento Pra ter um retorno a longo prazo Mas o retorno é bom, tá? E pelo que eu escutei Diz que não tem problema de Ah, eu vou plantar agora Daqui quinze anos Vai estar ruim o preço Não, porque a quantidade de madeira Que é consumida Nunca vai ser Menor Do que o que está sendo plantado Tá, pessoal? Ela sempre é maior Do que você está plantando Então sempre vai faltar madeira Pessoal, beleza? É isso daí Só pra falar um pouquinho Pra vocês do mogno Vocês sempre estão pedindo aí Não esquece do nosso parceiro Atomic Agro Tá bom? Acesse aí a descrição do vídeo Acesse o link deles E vai lá e abaixa o aplicativo Valeu! E vai lá e abaixa o aplicativo